Zé recebe uma alerta. Olha, eu vou contar tudo aqui pra vocês, mas inclusive vou deixar a pessoa falando. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Olha, a lei de sensitiva postou aí uma coisa que está abalando as pessoas. Todo mundo sabe que Zé está com a voz. Cada dia ele perde mais a voz. E ela diz que o problema não é só perder a voz. Ele está prestes a ser anunciado um problema mais sério ainda. Provavelmente até um câncer de garganta. Porque ele já disse que ele só sai do palco quando ele não tiver mais a mínima voz. Mas enquanto ele achar que ele canta, ele achar, porque os outros já acham que não canta. Ele vai continuar no palco. Então, só com uma doença é que vai tirar ele do palco. Deixa aí o comentário de vocês.